Não seria diferente, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, a grande dificuldade hoje das editoras, ou pelo menos de quem lida com o universo de leitura nas escolas, é fazer com que esse leitor compulsivo, que acaba se tornando essa criança, você disse que ela torna-se ali o leitor compulsivo e tal. Essa compulsão me parece que vai até ali os 13 anos, né? Depois disso há uma certa indolência, uma certa baixa macunaíma aí, parece que eles não gostam muito de ler, ou pelo menos, não sei, não se interessa muito. Qual é a experiência de vocês com o processo do aletramento materno, exatamente nesse período aí, né? Quer dizer, vocês já pensaram nisso? Já, já. O que acontece? A leitura, até mesmo aprendizado, durante o aprendizado, a gente tem momentos na nossa vida interessantes por N razões. E a gente, quando a criança está aprendendo a ler, com nove, dez meses, por aí, ela começa a se desinteressar um pouco, tá? Até momentos antes ela tem um período também, que é muito curto o período nessa fase, né? De desinteresse pelo aprendizado. Por quê? Porque ela está aprendendo a caminhar. Então, aquele momento de caminhar, aquela proposta do caminhar, é muito interessante, é muito... É mais importante do que tudo naquele momento. Então, ela dá uma queda, tem uma queda. E a gente tem que continuar incentivando a criança. A gente não pode parar, porque a proposta do aletramento materno é estar ali, ofertando a leitura. E a criança tem esse momento de baixar a produção, digamos assim, de interesse. O interesse pela leitura em si, pela brincadeira em si, diminui. O menino de 13 anos, ele já... Eu mesma li muito Machado de Assis, durante até, inclusive, 10, 11, 12, 13 anos. Eu achava ótimo. Só que, de repente, eu comecei a namorar. Entendeu? E aí, pronto. Aí começa a se desinteressar um pouco pela leitura, por exemplo. E, além disso, outros interesses, né? Que começam a aparecer. A vontade da criança de aprender mais sobre química. Ou não é um momento... Até porque, quando você tem o aletramento materno, você passa por esse processo, acaba que você tem também descobertas. Mas, para que você serve? Como você pode ser útil? Pensar politicamente? Então, 13 anos é um momento de muita ebulição. Já começa a ebulir, né? A gente até aflorar muitos interesses diferentes. E um deles é esse. Deve baixar por conta dos interesses múltiplos que a criança começa a apresentar. Às vezes, a criança é muito sinestésica, que é uma... Também, inclusive, isso aqui é uma prevenção. Aletramento materno para a criança com dislexia, com altas habilidades... Ou, com altas habilidades é o que torna-se. Mas, com... Dislexia, TDAH, hiperatividade, né? E aí que vem a diferença. A criança continua hiperativa e torna-se um adulto hiperativo, mas com atenção. O que tem observado em mim, no meu filho, na minha filha. Nós somos todos hiperativos. A minha família, de modo geral. Mas... E todos nós com atenção nas coisas com maior facilidade. Eu acho que devido à leitura. Porque nós todos sempre lemos. Tivemos a leitura presente na vida. E... E também... Para perceber outras dificuldades. Que, às vezes, no bebê, a gente não percebe. Audição. Alguma baixa de... Alguma deficiência. E aí, ela passa pelo processo, até da dislexia que eu tenho, no caso, sem ter maiores transtornos, digamos assim. Porque o aletramento materno, ele acaba facilitando. E a leitura, no final das contas, ela volta, em algum momento, conforme ela já está voltando no meu filho, de 13 anos, mas sempre a ficção outra, muito diversificada. Então, o mercado tem muita oferta de leitura. E essas crianças continuam lendo, mas não especificamente literatura, ficção, essas coisas. Ficam mais voltadas para as suas áreas específicas. E a questão dos outros apelos, né? Porque é uma sociedade que, de qualquer forma, se a gente fizer uma leitura sociológica mesmo, da sociedade atual, a gente vê que os apelos são tantos que essa coisa da introspecção que exige a leitura, ela está meio que jogada ali de lado. Eu falo isso por experiência própria. Quer dizer, na minha época, se namorava também, mas tinha muito jogo do bolo. Eu sempre joguei muito mal. Então, eu sempre peço para o jogador. E talvez por isso eu tenha me tornado um leitor, né? Não um bom leitor, mas um leitor. Então, quer dizer, esses outros apelos que acabam envolvendo a formação da criança, né? Sei lá, o videogame, não sei nem se joga mais os videogames, meus filhos jogavam. Mas, enfim, o videogame, a questão do computador, da coisa, essa relação com o computador que está cada dia mais cedo, né? Quer dizer, enfim, esses outros apelos, eles acabam, de certa forma, paudando um tanto o programa? Olha, eu vejo até que os pais hoje já têm interesse em trabalhar, mostrar, já mostram o vídeo para o bebê, né? Até a partir de quatro meses já tem vídeos prontos para atender a demanda dos bebês. Eu digo para os pais que é bom a gente manter a moderação, o máximo que puder, o máximo. Porque eu fiz isso com os meus filhos, eles só tiveram acesso à televisão, assim, direta, a partir de quatro anos. Então, eu policiei isso. Vídeo de preferência, porque a televisão oferece muita coisa que a gente não acha agradável para a criança ficar assistindo. E, eu acho que é uma concorrência desleal que acontece, mas a leitura, como ela calma, e porque a criança aprendeu a ler com terridade, quando acontece, né, no caso da experiência que eu tenho, com as crianças que os pais oferecem isso, ela para para ler. Ela sabe que tem um momento gostoso da leitura e, principalmente, quando ela, justamente, atende a demanda dela do nível que ela está. Se ela vai para uma escola com seis anos de idade e chega lá, tem aqueles livrinhos que ela lê em dois minutos, ela não vai querer continuar com aquela leitura. Ela quer uma leitura nova, uma coisa de acordo com a possibilidade que ela tem, né, bem grande de leitura. Aí, a gente continua estimulando. Eu tenho meu filho em casa, às vezes, eu brigo com ele. Ele briga comigo, porque ele quer ficar no brinquedinho. E eu falo para ele, tem que ler, cara. Você tem que estudar, tem que fazer as coisas obrigatórias da escola e tem também as que eu trago da biblioteca. Então, eu levo. E aí, agora, ele já pede. Então, quer dizer, já teve a fase do Harry Potter, já está na fase, agora, de novas literaturas dessas áreas aí, que eu também... Eu nunca fui muito chegada à ficção, só até 12 anos. Depois, eu gostei mais também de ir diretamente ligada aos meus interesses. Educação, eu sempre tive interesse. Eu me lembro que eu também fui gestante rápida, né? Com 17 anos, eu já estava grávida. E o primeiro livro que eu li foi o Liberdade Sem Medo, do Samuel Hill, ou, aliás, do Samuel Hill, a escola que tem na Inglaterra. E eu digo sempre que esse título deveria ser, desde a primeira vez que eu li, quando eu completei a leitura aos 17 anos, eu falava assim, esse livro é Liberdade com Responsabilidade. É o título desse livro. Eles deveriam ter feito dessa forma, é a tradução. E isso faz muita diferença. Aí, o que eu tenho por mim, a partir de então, eu passei a ler sempre sobre educação. Eu sempre gostei muito. Tanto é que na televisão, no período que eu passei trabalhando, foi na TV Escola, sempre busquei estar junto da educação, de algum modo. E depois continuei. Então, eu digo que é importante a gente ter muita atenção mesmo. Limite. É necessário para os nossos filhos em qualquer tempo, até com 30 anos. Agora, você falou aí...